Olá a todos, hoje estamos aqui para mostrar-vos como podemos fazer uma divisão de frações. O José, vamos começar precisamente por um problema, em que o José tem um quarto de um bolo e quer distribuir por si e por mais dois amigos. E a pergunta é com que parte do bolo irá ficar cada amigo. Não podemos muito esquecer que este problema tem o José e mais dois amigos. Ou seja, ele quer dividir um quarto do bolo que tem por três amigos. Olhando para este desenho aqui, vimos que temos um bolo dividido em quatro partes, sendo que o José tem apenas uma das partes. E quer dividir essa quarta parte do bolo por três. Então, essa expressão numérica diz-nos precisamente que esse quarto do bolo foi dividido em três partes, para cada um dos amigos aqui em baixo. Ou seja, precisamos de calcular a terça parte, a terça parte de um quarto. Ora, essa terça parte exprime-se pela fração um terço de um quarto. Uma vez que a multiplicação gosta da propriedade comutativa, podemos dizer então que um terço de um quarto, ou seja, um terço vezes um quarto, é igual a um quarto vezes um terço. Então, um quarto vezes um terço, como podemos voltar aqui à expressão, um quarto vezes um terço, já sabemos multiplicar. Um vezes um, um. E quatro vezes três, doze. Ou seja, um quarto vezes um terço é um dozeavos. Que foi precisamente aquilo em que dividimos o bolo. O bolo estava dividido em quatro, tínhamos um quarto, e dividimos esse quarto em três. Como é evidente, também tivemos de dividir o resto do bolo, o resto das fatias, o resto dos quartos, em três, dando doze fatias. Sendo que o José e cada um dos seus amigos ficaram cada um com um dozeavos deste bolo. Podemos então estabelecer, e andamos aqui um bocadinho para baixo, estabelecer a regra para a divisão com números fracionários da seguinte forma. Um quarto a dividir por três é o mesmo que multiplicar o dividendo pelo inverso do divisor. Ou seja, temos um quarto, que é o dividendo, e três, que é o divisor. O divisor aqui, temos o três como numerador e o um como denominador. Eu coloquei aqui a cinzenta porque ele nunca lá é colocado. Então, dividir por três é o mesmo que multiplicar por um terço, que é o inverso do, neste caso, do três. Então, logo fazemos um quarto a dividir por três é igual a um quarto vezes o inverso do três, que é um terço, que é igual a um dozeavos. O inverso de uma fração, é importante referir isso então, é a troca do numerador para denominador e vice-versa. No três, com um por baixo, três sobre um, o inverso é um sobre três, que é um terço. Mas, andando aqui mais um pouco para baixo, o problema pode ser o seguinte. O senhor Manuel tem dois bolos e quer dividi-los em metades. Quantas pessoas vão comer bolo? Ou seja, nós temos aqui o todo, que são dois bolos, o senhor Manuel tem dois bolos, e quer partí-los em metades. Quantas pessoas vão comer essas metades? Olhando para aqui, para esta expressão numérica, diz-nos que o todo, que são dois bolos, vai ser partido ou dividido, aqui o sinal de divisão, em metades. Vamos então ter duas metades em cada bolo. Duas metades aqui, e duas metades aqui. A pergunta que se faz é, quantas metades vamos ter? Ora, dois vezes dois, que é igual a quatro. Mais uma vez, como apresentamos aqui em baixo, para realizar a divisão onde intervenha uma fração, basta multiplicarmos o dividendo pelo inverso do divisor. Ora, o dividendo era dois, o divisor era metade, ou um meio, mudamos, fizemos a multiplicação pelo inverso, o dois era como se tivesse aqui o um, dois multiplica por dois, dá quatro, aqui, e em baixo era um, multiplica pelo um, que dá, podemos colocar assim, um vezes um, dá um, ou seja, quatro. Então, esta é a regra para dividir frações. Mais uma vez, repito, para realizar a divisão onde exista uma fração, basta multiplicarmos o dividendo pelo inverso do divisor. E assim, ficamos a perceber a divisão de frações.